Bom dia, bom dia. Tô falando baixinho, gente, que eu acabei de acordar. São 20 para 7 da manhã. Hoje é segunda-feira, dia 24. 21 foi de sexta, 22, 23... Dia 24 de fevereiro. Vou tentar gravar meu dia pra vocês. Hoje eu não ia trabalhar, mas eu vou pra ajudar uma colega, uma amiga de trabalho, pra fazer uns fechamentos. E eu vou tentar filmar meu dia pra vocês. Eu vou me arrumar agora e vamos tomar café na padaria. Então eu vou tentar gravar tudinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Eu não sei se vocês perceberam Mas o meu cabelo mudou Gente, tô com o cabelo Preto Que a minha companhia no Instagram viu E eu acho que depois que eu pintei Eu não apareci por aqui, né Pois é, pintei meu cabelo de preto A tinta que eu usei Foi uma tinta preta azulada Mas eu achei que não ficou tão Aquele pretão, sabe, com reflexo azulado Achei que ficou top Vou mostrar a tinta pra vocês, peraí Ó, usei essa daqui da Biocolor Que é a 2.0 preto azulado Incrível Quando eu tomei banho ela desbotou bastante Tipo, a água saiu Meio que roxa, então eu acho que todo o azul Que tinha na tinta foi no banho Mas eu gostei de como ficou Não ficou aquele preto muito exagerado Inclusive, tô pensando em passar Enê, alguém aí já usou? Tô pesquisando muito Sobre isso, gente Que eu sei que ele fica bem lisinho e bem pretinho Assim Tô pesquisando Ainda não decidi Porque é uma coisa que não tem volta, né? E eu tô sempre gostando de trocar de cor de cabelo Enfim Agora, geralmente, o que que eu faço? Eu tenho que voltar a meio de meia Agora são 10 pra meio dia Eu cheguei aqui Eu saí da empresa que eu trabalho Às 11 Aí eu fui no centro da minha cidade Que eu precisei passar no banco pra sacar dinheiro E eu quis ir o quanto antes Porque hoje é segunda-feira de carnaval Amanhã é terça-feira de carnaval O banco A última vez que ele abriu foi sexta-feira Ou seja, fiquei com medo de ficar sem dinheiro no caixa Porque aqui é cidade pequena, né? E aqui a gente sempre fica sem dinheiro nos caixas eletrônicos Principalmente esses dias aí que é feriado prolongado O banco só abre quarta-feira Depois do almoço ainda, né? Porque quarta é quarta de cima Eu não sei se é em toda cidade isso Mas o banco só vai abrir na quarta-feira Então eu fiquei com medo de ficar sem dinheiro no caixa eletrônico Resolvi sair da empresa e ir direto Aí fui no centro, saquei dinheiro Busquei o André no serviço E a gente já almoçou Ih, gente Agora, geralmente Toda vez que eu termino de almoçar Eu fico deitada aqui na cama Se eu tenho que gravar vídeo, eu gravo Mas hoje eu acho que eu não vou gravar Vou deixar gravar amanhã na terça que eu tô em casa Aí eu fico ou assistindo vídeos no YouTube Ou arrumando a baguncinha da casa Mas a casa tá mais ou menos organizada Então acho que eu vou ficar assistindo alguma coisa no YouTube Respondendo vocês lá nos directs do Instagram Tô mexendo a câmera aqui igual maluca E é isso Depois eu volto a trabalhar Provavelmente eu vou trabalhar a tarde toda normal Devo sair umas cinco e meia Seis horas E ainda a hora que eu chegar eu tenho que fazer minha unha Mas eu vou parar de gravar Acho que a hora que eu chegar Porque eu preciso editar pra postar isso hoje ainda Então hoje, dia 24 Eu vou tentar postar hoje ainda, dia 24 Vai ser quase que um dia comigo em tempo real E é isso, gente Também tô queimada porque ontem fui numa festa De música eletrônica de carnaval Então tô toda queimada Meu braço toda vermelha Já peguei um pó sol aqui da minha amiga emprestada Porque ela tinha bastante e ela não usou Vou usar ele Que é um Danides Um verdinho Pra não descascar E agora eu tô aqui deitada Com meu bucho cheio Vou esperar esvaziar ele um pouquinho Vou esperar dar uma baixada na comida E depois voltamos ao trabalho Gente, já vou voltar a trabalhar Troquei de blusa Porque eu trabalho em um ambiente administrativo E lá é frio Eu tava de cumba de alcinha Eu tava com muito frio Vou colocar meu óculos também Porque eu vou dirigir E de manhã vocês viram que eu usei Um splash do Boticário, né Agora eu vou trocar de perfume Porque eu troquei de roupa Eu gosto de trocar de perfume também E aí muita gente sempre comenta No vídeo de usado da semana Nossa, quantos perfumes você usa por dia? Gente Às vezes dois Três Porque daí eu Hoje eu já usei um Vou usar mais um agora Que eu vou trocar E à noite depois que eu tomar banho Eu vou usar outro Então às vezes três Quatro Enfim Vou escolher aqui E vocês vão acompanhar Se escolher junto comigo Então de manhã eu usei esse daqui O da linha Quitsi Bem do Boticário Jardim de Sol Que fica aí entre umas Quatro, cinco No máximo seis horas E agora eu vou escolher outro E começou a chover Não sei se vocês estão escutando O barulho da chuva Mas tá caindo uma tempestade Minha sombrinha Minha Meu guarda-chuva Tá lá dentro do carro Tem que tomar um pouquinho de chuva Até chegar o carro Porque o carro tá estacionado lá fora Mas é isso Tá na hora de voltar Chegar aqui na empresa Vim falar com vocês rapidinho Então vou entrar Vou trabalhar E provavelmente saio Só às Dezessete Dezessete e trinta Cinco e meia E aí depois vou pra cá Vou pegar o André Vou pra casa E aí eu finalizo o vlog por lá Tá? Pra tentar postar ainda hoje Então Deixa eu sair de dentro do carro Porque ó Choveu Mas tá um calor Tá um abafamento Vocês não fazem ideia Tchau gente Gente Tô aqui no carro Vou embora agora Tô saindo agora da empresa Achei que eu fosse Consegui sair mais cedo Mas não vou Não consegui Quer dizer Então vou buscar o André agora Pra poder Pra gente poder ir embora Não sei se eu vou passar do supermercado antes Não sei E é isso galerinha Acho que eu vou finalizar o vlog por aqui Porque eu já vou começar a editar Pra dar tempo de postar hoje Porque agora eu vou chegar em casa O André me ajuda A dar uma arrumadinha Até porque amanhã é feriado Então Vamos deixar a casa Em dia Em ordem E é isso Então eu vou finalizar por aqui Porque agora eu não vou fazer muito Mais coisas Nada demais O que eu vou fazer de diferente É fazer minha unha Mas é isso Espero que vocês tenham gostado Deixem aqui nos comentários Se vocês gostaram Ou não Desse tipo de vídeo É um vídeo diferente Um dia aí comigo E geralmente é isso que acontece mesmo Principalmente quando eu fico com o carro Eu vou, busco o André Fico nessa função Levo ele Busco ele Vou trabalhar Faz isso Faz aquilo É isso Espero que vocês tenham gostado Gente Beijão E até o próximo vídeo